Olá, olá! Olá! Eu sou o Rafael. Eu sou a Priscila e esse aqui é o canal do Cultuga. No vídeo de hoje a gente vai te contar e também te mostrar como é Lisboa em novembro. Escolhemos alguns temas importantes que vão te ajudar a organizar essa sua viagem. Já estamos no horário de inverno, então os dias são mais curtos em novembro. Para você ter uma ideia de fuso horário, agora a diferença para o Brasil atualmente é de 3 horas. E qual que é o horário do nascer e do pôr do sol? No mês de novembro aqui em Lisboa o sol nasce por volta das 7 horas, 7 e 15 e ele se põe pelas 5 da tarde. Novembro é o auge do outono, então fica com aquele cenário muito bonito, né? Várias ruas e avenidas com aquelas folhas caídas no chão. E o clima ainda é ameno, só os períodos da manhã e mais o finalzinho da tarde e a noite que realmente fica mais frio e aí então vale a pena se agasalhar. Na verdade, a média mais ou menos para Lisboa em novembro é máxima 19 graus e a mínima 12, mais ou menos isso. Mas aqui também uma curiosidade bem interessante do mês de novembro. Dia 11 de novembro é o dia de São Martinho e tem uma história que tem aqui um cunho científico e também lendário de que a volta desses dias, alguns dias antes do dia 11, alguns dias depois, a temperatura eleva bastante. Isso costuma acontecer em alguns anos. Outro ponto importante é que em novembro já pode chover aqui em Lisboa, então sempre é bom estar preparado, olhar o aplicativo antes e durante a viagem também e saber qual roupa e o que usar nesse período de mais úmido, um friozinho também. Para você se proteger desses dias mais úmidos ou mais chuvosos, um casaco impermeável e um tênis ou uma bota impermeáveis vão também te deixar bastante confortáveis e para passear o dia inteiro. Isso, isso é bom. Sempre ter uma viagem com uma roupa confortável para aproveitar melhor da cidade. Agora, como Lisboa é uma cidade que venta bastante, nem todos os guarda-chuvas resistem. Aqueles do tipo bengala ou aqueles até um pouco mais resistentes é que realmente vão te dar algum abrigo na hora da chuva. O nosso é pequeno, mas é um guarda-chuva resistente. O mês de novembro é considerado baixa temporada, então normalmente a gente vê um fluxo bem menor de visitantes na rua e também os preços dos hotéis e dos aluguéis de carro costumam ser mais baratos do que no resto do ano. Apesar de ser baixa temporada, há algumas situações pontuais que podem mudar essa rotina da cidade, como, por exemplo, uma chegada de um cruzeiro, que aumenta o volume de pessoas e também eventos pontuais grandes, como, por exemplo, já tem acontecido há algum tempo aqui em Lisboa, há alguns anos, o Web Summit, que é um evento internacional que reúne no começo de novembro dezenas de milhares de pessoas. Então, o movimento e o preço da hotelaria, dos carros, pode aumentar. E no nosso blog, no cultuga.com.br, a gente mantém uma agenda cultural com esses eventos, não só esses grandes eventos, mas também eventos culturais que você pode aproveitar durante a sua estadia por aqui, não só em Lisboa, mas também em Portugal. Inclusive, se você quiser ter uma visão mais geral sobre Portugal em novembro, aqui na descrição do vídeo está o link para esse post de como é Portugal em novembro, incluindo a agenda cultural. Isso mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo e das dicas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ter Portugal mais perto de você. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Beijinhos! Beijinhos! Beijinhos!